Surgiu da necessidade de nós mantermos o centro. Então, toda essa renda será revertida para a manutenção do centro, 100%, o nosso trabalho é voluntário, então nós não temos fontes de arrecadação, a não ser as doações que a gente recebe. A prefeitura ajuda, a comunidade ajuda, o sindicato, FAEG, SENAR, mas nós precisamos manter os animais e outros utensílios também para o atendimento das pessoas, dos praticantes. Nós estávamos conversando aqui, não é a primeira vez que vocês realizam esse evento? Não, não, é a quarta edição das pizzas, né? Nós estamos confeccionando em média 250 pizzas, iniciamos os trabalhos no dia 5 de agosto, as pizzas serão entregues no dia 6, no salão da Capela Nossa Senhora Aparecida, das 15 horas às 18 horas. E a população, como que eles podem adquirir aí o seu ingresso ou o seu cupom para fazer a retirada da sua pizza? Então, conosco, os coordenadores, eu, a Leisa Baronas, as nossas atendentes aqui do centro, né? A equipe técnica, as psicólogas, a fisioterapeuta, aqui no sindicato também, né? Todo mundo aí trabalhando em prol do centro. Mas quem se sentir tocado não precisa ajudar só nesses eventos, não, né? Eles podem procurar vocês nos dias aqui do atendimento, da ecoterapia ou da equitação, eles podem procurar vocês para fazer diversas doações. Sim, sim, toda doação é bem-vinda, né? Nós atendemos todas as terças, das 13 às 17, e toda doação, desde material de limpeza até o trato para os cavalos, ração, feno, shampoo para o banho, tudo que a gente conseguir é bem-vindo. Tchau. Tchau.